católicos. A edição original apresentou os livros de Erasmo, olha aí quem as atacaram. Primeiro, o Papa tentou trazer Erasmo para ser o cardeal, dar a ele esse cargo de cardeal, mas uma vez que isso não logrou, isso não continuou, então as obras dele foram desautorizadas. E algumas edições protestantes da Bíblia. Em 1571, uma comissão especial foi encarregada pelo Papa de manter a lista atualizada. O índex foi abolido somente em, olha, 1966, até 66 essa coisa ainda estava circulando, pelo menos não estava efetivamente, mas estava presente ainda, de fato existia esse índex. O Conselho de Trento. O Conselho de Trento foi uma forma que o Papa Paulo III encontrou de efetivar a reforma católica. Então, em vez do concílio que Carlos V queria, que pediu a Gregório VII, ele vai lá e realiza esse concílio em Trento, sob sua jurisdição, para ratificar a sua autoridade e ainda agregar, junto, outros grupos que estariam sendo criados e outras práticas. Inclusive, outros argumentos a partir de adesão, a partir de agregamento de textos dentro do cano, para justificar suas doutrinas, doutrinas heréticas. O Conselho foi aberto em 13 de 12 de 1555, durando até 4 de 12 de 1563, após longos períodos sem sessão. Como o Conselho teve votação individual e 75% do colegiado era de predados italianos, o papado conseguiu controlar as decisões. 255 clérigos assinaram os decretos finais, porém, não mais que 75 estiveram presentes na maioria das 25 sessões, um concílio, um concíliozinho particular do Papa. Conselho de Trento, os objetivos iniciados do concílio eram reforma dos abusos clericais, discussão da docina da igreja, possibilidade de convocação de cruzada contra os infiéis, primeira sessão de 1555-1557, discutia a doutrina e determinou a Bíblia, os livros apócrifos e a tradição da igreja constituem a autoridade final para os fiéis. O homem é justificado pela fé e pelas obras, confirmação dos sete sacramentos, decretos sobre a reforma dos abusos eclesiásticos. A segunda sessão, que foi de 1551 a 1552, confirmou o dogma da transubstanciação, a heresia da transubstanciação, além de outras questões reformistas. A terceira sessão se preocupou com os demais sacramentos, regras sobre casamento, decretos sobre o purgatório, a heresia do purgatório confirmada, assuntos reformistas gerais. Em 1554, por Bula Papal, é formulada a confissão de fé tridentina, com todos os sacerdotes, professores e católicos romanos e convertidos do protestantismo, tendo que subscrevê-la, jurando verdadeira obediência ao Papa. Demais consequências do concílio. O vulgata torna-se a versão católica oficial da Bíblia, a vulgata de Jerônimo, abertura de seminários para formar ministros, elevação do padrão moral entre o clero, com a reafirmação daqueles dogmas do celibato, da pobreza, separação final de católicos e protestantes por conta da inclusão da tradição como regra de fé. Então, a tradição agora ganha uma força maior. Fim do conciliarismo com o triunfo do absolutismo papal. Então, o cara só a pouco de vez soterrou a possibilidade de concílios, conforme estava sendo apoiada desde Guilherme de Ocã. Então, tentando fortalecer os concílios para limitar o Papa. Eles foram lá e puseram o fim a esse negócio. As fontes que ele consulta, o Justo Gonzales, muitas vezes eu tenho lido para vocês alguns textos de Gonzales. Vamos para esse que finaliza nossa aula. Vamos lá. Religiosidade pós-guerra dos 30 anos, 1648, com a paz de Westfalia. Movimento denominado, movimento denominacionalista, denominacionalista, ou seja, as denominações cuidando da sua própria vida e não mais em relacionamento íntimo com as forças do Estado, com os magistrados, com os príncipes, com os reis, com as forças do Estado. Isso já pode ser declarada a paz e a tolerância religiosa na maioria dos territórios europeus. Formulação das confissões de fé para estruturar o arcabouço teológico do grupo. Então, aquela confissão vai ser uma diretriz, vai ser uma orientadora em relação a como aquele grupo entende, está certo? A leitura bíblica e as consequências dessa interpretação. A ortodoxia passou a ser a chave hermenêutica da interpretação. A pregação da Bíblia levando a um descasamento entre púlpitos e membresia e um formalismo religioso. Duas reações surgiram a esta situação. O racionalismo, desvalorização do extraordinário, desvalorização do sobrenatural, o racionalismo. Então, muitos daqueles humanistas, alguns deles eram humanistas cristãos. Então, você tem um espiritualismo, valorização extraordinária, utilização de conhecimentos gerais no emprego para a interpretação bíblica, para trazer mais luzes sobre a Bíblia. Então, aí você tem um humanista cristão. Mas, de outros humanistas, eles vão descambar para um racionalismo, uma não aceitação mais do elemento sobrenatural extraordinário. E aí vai dar sequência com o iluminismo, com uma crítica total sobre todas as áreas do conhecimento. Racionalismo filosófico, o deísmo, que vai questionar, a questão do relacionamento entre os homens e Deus. Então, não é um ateísmo, como você vai ver no materialismo, no comunismo, não é um ateísmo. Mas, é já uma crítica sobre este relacionamento entre Deus e a sociedade. Então, diz que Deus criou todas as coisas, mas não se relaciona com a sociedade. Então, cada um se vire. A alta crítica textual surge a partir desse incentivo, dessas ideias. Então, a alta crítica textual vai questionar principalmente os autores. e a baixa crítica vai se dedicar ao texto. Então, a baixa crítica porque está ligada principalmente à questão da exegécia do texto. Materialismo, evolucionismo, com Charles Darwin, comunismo. mudanças no horizonte científico, heliocentrismo, copérnico, galileu, gravidade, Isaac Newton, todas as ideias rejeitadas pela Igreja Católica. Então, o heliocentrismo, ou seja, o Sol é o centro onde gravita os planetas, dentre eles a Terra, e a Lua em volta da Terra. Então, ideia rejeitada pela Igreja Católica e imposta, através do índex, imposto à proibição do contato com essas ideias. Isso vai minar. Com o tempo, isso vai ser destruído. Gravidade, com Isaac Newton. Então, está sendo lançado as bases daquilo que é fundamental para a ciência na atualidade. As grandes navegações, religiões não cristãs com moralidades semelhantes. Então, os caras começam a fazer essa análise sociológica também, antropológica. Começam a ver que há outras sociedades com conceitos morais bem avançados, contato que eles têm com os hindus, com a religião hindu, com a religião hindu que era muito rica em textos, em filosofia, os upanissades, as grandes correntes filosóficas do hinduísmo, do Japão, da China, criação de um método científico, o racionalismo, René Descartes, e o empirismo, de Franz Bacon e John Luke. O racionalismo, o ramo filosófico inaugurado por René Descartes, 1596 a 1650, baseado na dúvida de tudo que não pudesse ser comprovado de forma clara e indubitável pela razão. Então, a razão é a mestra aí. Penso logo existo. Grande confiança na razão matemática, sua filosofia parte da certeza primária. Penso logo existo. Código do Ergo Sum. Como ser pensante surge na mente uma ideia de ser melhor, algo que seria impossível à razão se tal figura não existisse. Daí vem a prova da existência de Deus. A partir da razão, então, a mente consegue organizar o mundo que a envolve, usando certos conceitos inerentes com o tempo e espaço. O empirismo é um filosófico trabalhado por Francis Bacon. Alguns brincam, dizendo que, na verdade, ele era o Chico Toysin e que na Inglaterra ficou importante. Aí chama-se Francis Bacon. John Luke, 1632 a 1704, que publicaram obras em 1620 e 1690, respectivamente, afirmando que não existem ideias inatas. Então, parte para outro lado, parte para outro tipo de concepção de mundo. Enquanto no racionalismo, você tem o Código do Ergo Sum, as ideias inatas. Aqui você está se desfazendo totalmente dessas ideias. E que todo conhecimento é oriundo da experiência sensorial. E você tem a tábua rasa, a tábua rasa onde vão ser gravados os conhecimentos. Deus se prova pela existência do homem e suas experiências. Segundo Bacon, novo órgano, 1620, o conhecimento é extraído a partir da experimentação repetida, sem ser baseado em autoridade. Já Luke, que sai concernin' human undestanding, afirma que o homem não possui conhecimento inato, sendo uma tábua rasa de John Luke, quando nasce e criando conhecimentos a partir da provocação dos sentidos a sua mente sobre a fé por ser baseada na revelação e não na razão, esta não é segura, sendo menos provável. Tolerância religiosa. Aí temos o empirismo de John Luke. Deísmo, religião sem revelação escrita. Deus transcende conhecimento como causa primeira de uma criação marcada pelas evidências de um desígnio. Deus deixou sua criação reger-se por leis naturais. Deísmo, Deus está longe, Deus está afastado. Não interage e não governa o mundo. Negação de tudo que foi extraordinário, milagres, a Bíblia como a revelação de Deus, profecia, providência, o Cristo como homem Deus. Cristo era apenas um mestre, por isso somente Deus poderia ser cultuado. A virtude e a piedade eram o culto mais importante que se podia prestar a Deus. As leis éticas de Deus estão na Bíblia e na natureza do homem, descobertas pela razão. O homem deveria se arrepender de viver conforme as leis éticas, pois a alma é imortal e está sujeita à recompensa ou castigo depois da morte. Deísmo, principais exponentes, Edward Herbert, Lord Sherbury, 1583 e 1648. De Veritate, 1624, a verdadeira religião não se baseia em revelações particulares nem em acontecimentos históricos, mas nos instintos naturais de todo ser humano. Cinco doutrinas essenciais. Deus existe, obrigação de adorá-lo, requisitos éticos desta adoração, necessidade de arrependimento, recompensa e castigo nesta vida e na próxima. Temos aí algumas máximas do deísmo. John Toland, 1670-1722, o cristianismo não é misterioso ou um tratado que mostra que nada existe no evangelho contrário à razão ou acima dela e que nenhuma doutrina cristã recebe corretamente o título de mistério. 1694. Mateus Tyndall, o cristianismo é tão antigo como a criação ou o evangelho é uma nova edição da religião natural. 1730. Aí os caras estão enfraquecendo o conceito revelacional, o conceito de adoração espiritual a Deus, de interação de Deus com o ser humano, de revelação da Sagrada Escritura. Então, aos poucos, o cara está esvaziando cada vez mais a religião. Queda do deísmo, David Rume, 1711-1776. Embaixador otimista e alegre, Rume contestou os conceitos de causa e efeito e substância, afirmando serem hábitos mentais de caráter irracional e não verdades absolutas. Com esta afirmação, Rume contesta a existência de Deus como a causa primeira de todas as coisas, notando também que Deus e a alma não possuem substâncias aparentes. Criticou também a noção de senso comum da humanidade, os milagres e a religião, afirmando que esta desvia o homem da realidade está baseada em algo que não tem fundamento, a fé. A crítica do cara agora, enquanto aqueles começaram com uma crítica um tanto mais um tanto tímida ainda, esse aqui rasga o verbo para dizer que de fato ele não crê, está certo, que Deus seja a origem de todas as coisas, a causa primeira ou na verdade que haja um valor, está certo, no senso comum ou na fé, mas que são na verdade desvios da sociedade. deísmo, legado, surgimento natural do Estado em oposição a um legado divino, Rousseau, o Estado se origina num contrato social entre o povo e o rei, soberanamente escolhido pelo povo, se fracassarem as suas tarefas, os reis podem ser retirados do poder pelo povo. Então, as consequências muitas delas são bastante úteis para a atualidade, mas não seriamente justificam os pressupostos. Então, muitos desses pressupostos são absurdos, está certo, mas como linha de continuidade o enfraquecimento desse poder absoluto dos monarcas apoiados muitas das vezes nesse suposto direito divino foi interessante que fosse questionado. De fato, o questionamento sobre isso foi útil para a sociedade. Conceito de bondade e perfeição e essenciais leva a crença em uma evolução humana que produzisse uma ordem mais perfeita na Terra. Defesa da liberdade religiosa, cooperação com cristãos ortodoxos em ações humanitárias, uso da gramática e da história para a correta exegésia da Bíblia. O iluminismo que é abordado aqui na apostila. Movimento continental paralelo ao deísmo inglês e com noções semelhantes. Então, você tem na Inglaterra o deísmo com aquele desenvolvimento que ele já viu que vai dar lá em David Hume com um questionamento mesmo até da existência de Deus como causa primeira. E no continente que embarca os países Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, o continente, você tem o iluminismo com noções semelhantes com o cristianismo não dogmático. É um cristianismo social, não é uma revelação, não é uma verdade absoluta, Deus não se relaciona diretamente com o homem, não há milagres, então é uma questão apenas social. O cristianismo sendo cada vez mais esvaziado de seu significado mais importante. Centralidade da experiência humana, leitura histórica da Bíblia e orientação para o futuro. Surgiu na França em meados do século XVIII, se espalhou pelo continente conforme a perseguição dos reis e da igreja francesa aumentou e os estudantes de universidades francesas retornaram às suas pátrias. A riqueza das cidades mercantis e o desejo de aplicar critérios racionais e não religiosos em sua economia também ajudou a propagação de valores iluministas, separação cada vez maior do autoritarismo representado pela igreja. Iluministas, principais impoentes, Voltaire, 1694, 1778, cara que não necessariamente nega a existência de Deus, mas que está voltando-se para outras áreas e não entende que a ideia de Deus seja tão importante para a sociedade, mas não necessariamente ele seria um ateu. Inimigo de todo o fanatismo por ter presenciado a perseguição dos protestantes por Luís XIV, defendeu a tolerância religiosa e política ao travar o contato com os escritores de Luke. A história da humanidade é a história do progresso que os seres humanos iam alcançando em relação ao entendimento de si mesmos e as suas instituições. Deus é um pressuposto importante para a preservação da moral, dos bons costumes e ajuda a prevenir a anarquia. se Deus não existisse seria necessário inventá-lo. Aí você tem como os caras entendem a ideia de Deus é uma ideia puramente manipulável a fim de se obter um benefício. Então, impõe-se essa ideia de Deus principalmente para as sociedades mais baixas a fim de controlá-las. Então, os caras começam a embarcar de fato nessas ideias. Se eu não estou enganado, foi de Voltaire a frase que todos têm que ter o direito de liberdade mesmo que não se concorde com o que se diz, mas tendo-se o direito de dizer, tem a liberdade para que se possa dizer, se possa defender essas ideias. Mesmo que se não se concorde com as ideias, mas tendo a liberdade de poder expressá-las. Acreditava que a monarquia tinha valor, mas apenas com o propósito de servir ao bem de seus governantes. Então, essas ideias vão começando a minar as ideias absolutistas, as ideias do direito divino, até chegar a um ponto em que estes antigos reis passam a ser na atualidade as representações republicanas dos presidentes votados. Então, você tem essa transição da monarquia absoluta para os países democráticos da atualidade. Montesquieu. Figures do iluminismo ainda. Montesquieu, 1689 e 1755. Aplicou os princípios da razão à teoria do governo, propondo o governo republicano como superior à monarquia. E aí, olha o resgate das ideias lá da época do passado de Roma, da república, tá certo? Dessas representatividades políticas, desse compartilhamento de poderes, limitação dos poderes, propondo o governo republicano como superior à monarquia e ao despotismo, pois se baseia na virtude dos cidadãos como poder corrompe, propõe um modelo triplo de poderes que se limitam mutuamente, executivo, legislativo e judiciário, oriundo de Montesquieu. E aí você tem a regra dos freios e contrapesos, onde cada poder limita o poder do outro para que não haja um desequilíbrio nessa expressão do poder de cada casa. Então, cada um vai limitar a outra, sendo repartido o poder entre essas três e cada um exercendo dentro da sua alçada, não podendo extrapolar para o do outro. Apesar que aqui no Brasil o judiciário se acha um poder alienígena que pode mandar em tudo. Jean-Jacques Rousseau, 1712, 1778, a pessoa é boa ao nascer, porém a sociedade, a cultura, a religião e o Estado a pervertem. Apresenta o contrato social, o ideal, o Estado baseado na ordem natural de uma democracia para servir aos governos, aos governados, democracia para servir aos governados, dando-lhes a garantia de liberdade, a religião precisa voltar à primitiva natural, consistindo na crença em Deus e mortalidade da alma e ordem social. Então, os ideais defendidos por Jean-Jacques Rousseau. Iluminismo alemão, você tem principais influentes Gottfried Leibniz, 1646, 1716, buscou comprovar a compatibilidade entre fé e razão, razão e revelação, filosofia e teologia, corpo e alma. Existem verdades eternas, geometria, sabedoria, bondade e poder de Deus, nas quais a revelação e razão não se contradizem, pois são necessárias a razão. Pecado é apenas o bem imperfeito, um simples erro. outro aqui, temos Gotthold Lessing, 1729-1781, publicou a obra de Samuel Reymaros, partidário do deísmo inglês, que levanta a tese de uma origem fraudulenta do cristianismo, com a invenção da ressurreição para cobrir a falha do messianismo político de Jesus. claro, esse cara pode fazer essas afirmações na época dele, porque não há evidências arqueológicas que pudessem fechar a sua boca. Então, ele pode, com essa audácia dele, fazer esse tipo de afirmações, mas algo que hoje faz com que o nome dele seja colocado no lixo, porque isso é completamente inverossímil, uma vez que você tem a figura de Cristo sendo afirmada como messias e como Cristo ressurreto tanto pelos seus partidários quanto pelos seus perseguidores. Você tem um testemunho duplo acerca de Cristo. Afirmou que os testemunhos históricos acerca da revelação não produzem certezas ou garantias e que não há como identificar a religião correta entre judeus, árabes e cristãos. E no ministro alemão ainda, Immanuel Kant, 1724-1804, ele estudou desde os oito anos em uma escola pietista ao pietismo alemão, onde foi confrontado pelo aspecto negativo do pietismo, legalismo e hipocrisia. Daí veio sua aversão à emoção religiosa e distanciamento de oração, cultos religiosos e cânticos sacros. Para criticar racionalistas e empiristas, afirma na crítica da razão pura, 1781, que não há ideias inatas e sim estruturas fundamentais da mente, dentro das quais temos que colocar tudo o que os sentidos nos comunicam, tempo e espaço em primeiro lugar, depois 12 categorias, casualidade, existência, substância, dentre outras. Para pensar acerca de algo, devemos colocá-lo dentro desses moldes. Com a experiência, acontece o mesmo, pois os sentidos nos dão uma multidão caótica de sensações que são organizadas pela mente. Como para Kant, a existência de uma categoria da mente era impossível provar a existência de Deus ou da alma através do argumento racional. Isso não é uma negação de Deus, e sim da possibilidade de serem alcançados pela razão. Deus, desta forma, se compreende como juiz da ação moral, crítica da razão prática, 1788, premiando o bem e castigando o mal. A religião, portanto, passa a ser um sistema moral regido pela máxima. Eu devo, por isso, posso. Com isso, Kant inverte o paradigma soteriológico. Separa os reformadores das boas obras, nasce da graça, Kant parte das obras. Jesus não é redentor, mas um arquétipo moral da vida divina. Isso é muito fraco para Cristo ser apenas um arquétipo moral, como se ele fosse um revolucionário que deixou um exemplo para os demais. Então, o cara tem até uma construção muito interessante de ideias, mas sempre falha ao tentar fazer Jesus encaixar dentro do seu esquema. Arquétipo moral, muito pouco, da vida divina, que deve ser limitado pelas pessoas livres em sua autonomia, sem chance. Crítica bíblica, crítica bíblica, crítica bíblica. Então, depois de toda essa corrente, essa avalanche de ideias, desde deísmo, de racionalismo, empirismo, iluminismo, todos esses referenciais, aí você vê como resultado disso, passando tudo isso na peneira, passando tudo isso no modificador, aliás, você tem como resultado a produção dessas academias de crítica bíblica. Ramo da ciência que trata a Bíblia como um livro literário antigo como outro qualquer, sujeito a análise científica em sua formatação e seu conteúdo. A evolução religiosa na história deve substituir as explicações sobrenaturais do fenômeno bíblico por naturais. A Bíblia deve ser encarada como um livro histórico escrito por autores humanos, eliminando a função do Espírito Santo na inspiração dos autores da Bíblia. Você pode até, em tese, querer estruturar o seu estudo dessa forma, só que isso não vai justificar o fenômeno bíblico de mais de 42 autores escrevendo ao longo de mais de 1.500 anos compor em um texto que tem uma concatenação perfeita. Está ok? Então, você pode até tentar colocar essas estruturas, mas elas não justificam a grandiosidade do fenômeno do texto bíblico. Pode ser dividida em alta crítica que compreende a análise literária do texto bíblico, em busca de composições redacionais e camadas históricas de redação textual e baixa crítica que busca chegar ao texto original elaborado pelo autor através da análise dos diversos manuscritos atrás do texto mais fidedigno possível. Alta crítica do Antigo Testamento principais expoentes Jean Astruc dividiu o livro de Gênesis em duas partes baseando-se nos trechos com o nome Deus o emprego de Javé e de Elohim. Então, ele diz que há pelo menos duas tradições. Johann Eichor Exateuco Gênesis a Josué dividido em duas partes Javé e Elohim. Então, ele diz que não é um pentateuco e sim um exateuco sendo Josué integrante desse grande grupo. Ron Field dois autores distintos para o pentateuco não mais Moisés e sim um autor de tradição que escrevia a partir empregando para Deus o nome Javé e um outro autor que empregava o nome Elohim. Calgraf e Július Welhalsen 1854 a 1918 quatro fontes de diferentes autorias para o pentateuco que os caras vão fragmentando rachando dividindo a partir desses pressupostos que ele impõe sobre a análise da Sagrada Escritura reunidas provavelmente por Esdras o redator com apoio de Ciro e Imperador da Pérsia e tem a tradição Javista que era a oriunda do Reino do Sul heroísta do Reino do Norte deuteronomista que surgiu em 600 a.C. em Jerusalém no período da reforma religiosa de Josias e sacerdotal que surgiu somente em 500 a.C. com os sacerdotes judaicos que vieram do exílio então a tradição sacerdotal ela sai costurando todos os elementos textuais da tradição javista da heloísta da deuteronomista e a sacerdotal reúne e acrescenta a tradição deles então é isso que Calgraf e o Eliaus e o Eliaus entendiam do texto bíblico ok a autoria de Moisés sem chance eles recusam totalmente a possibilidade que Moisés tenha escrito o Pentateuco então eles são em contradições com o que a própria Bíblia diz Hermann Reimarus negou a possibilidade dos milagres históricos e afirmou que os livros do Novo Testamento eram fraudes sagradas Ferdinand Christian Bau tá certo duas visões do cristianismo Petrina e Paulina unidas pela igreja católica tese antítese e síntese o aluno dele tá certo pegou um livro de Lucas e viajou pelas terras para provar a teoria de Bau ok e quebrou a cara ele viu que essa teoria de Bau não faz nenhum sentido não é uma construção posterior e muito menos nessa estrutura de tese antítese e síntese mas sim uma narrativa fidedigna cujas cujas evidências arqueológicas dão total apoio tá ok então toda a descrição que Lucas fazia do itinerário foi vista por ele tá certo a gente falou acerca desse autor nas primeiras aulas de história do cristianismo só você voltar lá atrás que tem o texto dele ele era aluno de Ferdinand Christian Bau teve Strauss 1808 1864 negou os milagres e a integridade do novo testamento bem como a divindade de Cristo a quem considerava um homem que pensava ser o messias alta crítica do novo testamento Albert Hitch tem as clássicas da dogmática pecado juízo ira de Deus trindade cristologia e as expressões dos credos e confissões são cascas que encobrem o cerne ético do evangelho então existe um cerne ético lá dentro que temos que afastar essas cascas para chegar até ele e vai diminuindo a bíblia apenas uma mensagem ético-moral somente isso Adam von Harnack cristianismo não dogmático 1851 1930 cristianismo não dogmático livre de acréscimos doutrinais feitos pelas gerações posteriores a primeira que transformaram uma religião de Jesus acerca do reino do amor de Deus para uma religião sobre Jesus envolta em lixo metafísico o cara começa a atacar duramente aquilo que ele julga ser uma construção posterior então essa essa análise essa conclusão que ele faz a partir dos pressupostos sobrenaturalistas com o qual está contaminado então a partir disso ele diz que existe um cristianismo puro tá certo que geralmente é esvaziado de todos os conteúdos dogmáticos de autoridade de exortação de limitação de certas práticas então ele tira tudo isso dizendo que na verdade isso foi acrescentado depois e que o cristianismo é só uma mensagem de amor acerca de Jesus e do reino de Deus ele está diminuindo Jesus a simplesmente uma espécie de guru que fala somente de amor Ernest Troelstek 1865 1923 tudo é historicamente condicionado não há verdade eterna por trás das cascas doutrinais alta crítica alegado crítica das fontes divisão de Isaías em dois ou três livros distintos datação de Daniel no período intertestamentário porque eles não recebem não aceitam a possibilidade da profecia tá ok formação dos evangelhos em ordem específica e com fontes em comum teoria da fonte que crítica das formas análise das diversas formas literárias presente nos textos bíblicos crítica da redação análise da maneira análise analisar a maneira e significado das diferentes das diferenças entre os evangelistas datação das cartas paulinas teoria das deuteropaulinas e aí parte aí para análise acerca de outras correntes somente até aqui foi interessante para nós porque a gente analisou a contrarreforma tá a gente analisou as consequências da contrarreforma com a guerra dos 30 anos a gente analisou com o final da guerra dos 30 anos o acordo de Westphalia o desenvolvimento cada vez mais intenso tá certo das correntes que começaram com o renascimento foram para o humanismo tá certo o racionalismo iluminismo os diferentes representantes desse iluminismo o conhecimento que produziram e a influência que exerceram sobre aqueles que é os teólogos né posteriores que criaram a escola da alta crítica textual da baixa crítica textual e da análise que fizeram sobre a sagrada escritura a partir desses pressupostos tá lá atrás com aquela divisão de humanistas cristãos e os outros humanistas que seguiram pelo caminho dando no iluminismo e nas diferentes concepções filosóficas que analisamos tá ok então a partir de todos esses pressupostos aplicando a sagrada escritura produziu esse tipo de teorias né que tentam esvaziar a bíblia do seu elemento revelacional sobrenatural tá ok esvaziar Jesus do seu caráter messiânico e em alguns momentos até tirar de Deus a autoridade sobre todas as coisas né como a gente viu nas palavras de Kant Deus é alguém necessário apenas alguém que a gente e de Voltaire né alguém que a gente inventa para estabelecer uma limitação e uma um apoio né uma coluna né para a moral da sociedade então com esse tipo de construção a gente viu o prejuízo que nós observamos hoje na Europa Europa que foi o grande né o grande manancial manancial para a reforma o grande manancial né para os primeiros agências de missão os primeiros envios missionários posteriormente se torna um lugar de um cristianismo formalista frio tá certo um cristianismo de fato morto a gente vê que aqueles lugares que anteriormente foram de fato um grande estopim né o grande epicentro da reforma e da expansão das missões cristãs são na atualidade lugares desprovidos desse cristianismo vivo devido a esse pressuposto muitos deles errados comprovadamente errados na atualidade mas que persistem na mente das pessoas esvaziando tanto a bíblia quanto Jesus quanto a salvação a pessoa de Deus e a igreja de sua autoridade tá ok então encerro por aqui depois vou disponibilizar esse material falando sobre materialismo comunismo evolucionismo tá ok tá aqui as fontes empregadas pelo estudioso estudioso que organizou aqui esse estudo então agradeço por você ter caminhado comigo até aqui aula de 3 horas necessária tá ok devido a quantidade de conteúdo que nós estamos analisando então a gente sempre gosta de fornecer muito mais pra você pra que você possa emergir nesse conhecimento ter uma visão muito mais ampla né a respeito então agradeço você ter continuado até aqui peço para que você curta o vídeo tá você se inscreva no canal compartilhe o canal compartilhe o vídeo chama outras pessoas e vamos né aumentar essa família já estamos em 2.470 inscritos vamos aí rumo aos 2.500 depois aos 3.000 e vamos seguindo adiante conto aí com vocês com a graça de Deus com o apoio de vocês para continuar sempre esse trabalho tá ok muito obrigado Deus continua abençoando poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus abençoando poderosamente abençoando poderosamente abençoando poderosamente abençoando poderosamente abençoando poderosamente